Agora eu sei o que é amar Eu acredito no amor sim Só sei que já sofri demais Mas para mim não acabou não Por isso não me engano mais Tirei o peso dos meus ombros Tá tudo claro como o sol Só quero o seu amor de novo Eu jamais Vou gostar de alguém Vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar Tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que sonhei pra mim Foi você quem trouxe Agora sei o que é amar Eu acredito no amor Eu acredito no amor Te amo demais Te amo demais E não vou deixar Tudo acabar Tudo acabar Tudo acabar Eu acredito no amor Eu acredito no amor Foi você quem trouxe Foi você quem trouxe Eu acredito no amor Eu acredito no amor Ele caso Edgar E abrir Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no freio do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer Do viver do existir Outra vez acontecer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer As crianças ocupam um lugar Muito especial No coração do amor Pois elas refletem pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da vida Milagre da vida da criação com Deus eu quero crescer pois Ele em mim nasce eu sou milagre da vida milagre da criação com Deus sim, eu quero crescer pois Ele em mim nasce a criação antes mesmo de ter um nome e abrir os meus olhinhos ou alguém ver o meu rostinho eu estava num lugar especial que Deus fez para mim